Música Oi gente! Oi gente, tudo bem? Então o vídeo de hoje é o desafio inverso Mas antes de começar o desafio Eu quero falar pra vocês que o Team Test está chegando Falta apenas uma semana pra começar o Team Test Pra fazer, né? Pra acontecer Os Inversos estão andando na pré-festa Ao lado do antigo Gallery Então a gente só foi dar uma lembradinha pra vocês E vamos lá pro desafio Então o meu desafio inverso É arrumando a cama Então vamos ver agora Música Meu contrário primeiro Não tá inverso ainda Música Que horror Sério, eu achei minha bola caída Olha que lindo Sua arrumação da cama Arrumação Que linda Agora vamos ver o inverso Nossa Marcou Ó Ó Tem vento Nossa Muito Esse foi o menor Agora você vai fingir que tá tudo normal Não pode Agora é Agora Maria Olha Um papo é suja tal, né? Vai surgir Sofrofísico, você não viu? Agora é o inverso Ó Vamos ver o inverso Começou E aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Avas Vamos ver Música Vamos ver E aí Vamos ver time dejer 2004 E aí Nós 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 É você! Ai, gente, eu verei o Harry Potter na vida. Nossa senhora, tem que sair! E o próximo desafio é subir a escada, gente. Vamos ver. E o Dalaté agora? Vamos, o foguinho. Tô descendo a escada. A demente. Vamos ver o que a pessoa vai fazer ao contrário. Agora vai dar cambalhota. Que linda! Agora o inverso! Minha? Minha? Oh, Minha, hein? Minha senhora é uma atriz. Bebi! Tô bêbada, segurando com a parede. Agora eu caí! Tô segurando a escada. Agora eu não vou segurando na parede. Ai, meu Deus! Juliana, vá devagar a coisinha! Agora, Mariane, tá descendo de costas. Nossa, você vai parecer um macar. Ficou ele canto, tipo. Diz a minha mãe que eu fiquei parecendo macar. Nossa, vai ficar, né? Nossa, que linda. Que linda, hein? Tá linda! Nossa, que isso! Tipo... Ai, cara, que isso é igual a gente. Miguel, eu tinha que saber se já tava no grandão, hein? Ai, Jesus, eu tô pra trás. O que que eu arrumei? Não sei o que eu arrumei. Você queria me copiar. Copiar. Ah, vou dar um mortal pra trás mesmo. Agora é o inverso. Ai, para! Aquele amigo, a alma perdida. A alma perdida. O veinho que sai... Tem um filme, gente. A alma perdida. É de terror. Aí tem uma palestra na escada. O veinho, ele baixa o tempo no corpo. Aí ele vai vir pra trás, assim, com a mão. Que comparação, hein? Linda! Eu fiquei mais Daiane dos Santos do que esse velhinho aí. Não. Vamos lá. Vamos começar. Vamos começar. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa, agora eu fiz uma cojeça de Karate. Vai, vai do trem. Que freio que é? Que freio que é? Não, eu tô brincando tudo do Karate. Não, eu tô... É... Doidona mesmo. Cabeça é dos piste. Não, eu tô brincando. Parece aquelas loucas, sabe? Que elas louca, louca, louca mesmo. Sabe o que é louco? Mary did. É, que é pior que ela. Tô, umas duas juntas. Agora... É carrinho de mão. E vamos ver. Você quase me deixou cair de cara no chão. Só tu vai te dar. Olha aí o que você fez. Agora é inverso. Nossa senhora. Ai, que feio. Que lindo, mas ficou legal. Porque aí eu caí, aí dedo todo, levantou e foi. Até que deu certo, achei que ia dar mais errado. Agora é a Natan e o Macarena. Que Macarena? Macarena, falei certo. Natan. Vamos ver o certo agora. Agora é o certo. Nossa, eu não fiz certo. Agora é a Mariane. Onde é o que eu sou? É a minha boca. Au! É como de Rex. Vamos ver o que eu tenho em ver. Vamos ver o que eu tenho em ver. A lá, tu cuero com alegria, Macarena. Que tu cuero com alegria, Macarena. Que tu cuero com alegria, Macarena. É Macarena. Vamos ver o mais certinho que a Natan, então. Agora acabou. Ah, gente, acabou. É isso. Ah, gente, é isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou, deixe seu comentário. Dá um like. Se você gostei. Compartilha com seus amigos. É isso, gente. Um beijo e tchau, tchau até o próximo vídeo. Goodbye. Goodbye. Oh, oh, oh. Oh, shut up. Que isso que se amara. Que isso que se gravou? Que isso que se gravou. Boa noite. Bye. Bye.